Sem medo de mudar o Brasil, nem jeito de acabar com esses estrelas. Boa noite, BH! Boa noite, Minas Gerais de luta! É isso aí, aqui tem um povo sem medo, aqui tem um povo de luta, nessa praça da noite de hoje. Essa nossa aliança é um encontro de várias lutas. Os movimentos, as organizações que estão aqui não se conheceram hoje, não se conheceram nessa eleição. A gente se conheceu nas ruas desse país. Aqui está a expressão da resistência mais antiga da história deste país, que é a luta indígena, representada pela minha parceira, Sônia Guajajara. Aqui estão, trabalhadoras e trabalhadores sem teto, de várias ocupações de Minas Gerais. Uma salva de palmas à luta por moradia. Essa nossa aliança é diversidade. Essa nossa aliança tem feminista, tem LGBT, tem movimento negro, tem juventude, tem todas e todos que se dispõem a lutar. Por isso esse encontro, que nós estamos realizando em 2018, como disse agora há pouco a Sônia, é histórica. Essa noite, essas várias noites pelo país, que esses meses de campanha, desses meses de debate, estão celebrados lá adiante. Nós estamos plantando as sementes do futuro. Nós estamos construindo um novo projeto de país, feito de baixo para cima. E quando a gente constrói o futuro, a gente tem que saber prestar as honras para o passado. E por isso, eu quero lembrar aqui de duas mulheres, que não estão mais entre nós, mas que se estivessem, com certeza, estariam conosco essa noite. Quero lembrar aqui da memória de Helena Greco, mineira, lutadora, contra a ditadura militar, mulher e guerreira. Quero lembrar aqui da memória de Marielle Franco, mulher, negra, lésbica, guerreira, favelada, que ocupou a política, chutou as portas de uma política fechada e foi covardemente assassinada há seis meses. E por onde a gente passar, a gente vai seguir fazendo essas perguntas. Quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Mas que eles saibam, as ideias de Marielle, as nossas ideias, são a prova de bala. E sempre, quando alguém se vai e querem fazer uma homenagem, as pessoas costumam fazer um minuto de silêncio. Com a gente não. Nosso povo já foi muito silenciado. Nós temos que lembrar da história das lutas daquelas e daqueles que foram. E temos que saudar essa história de lutas para que ela ilumine o nosso presente e o nosso futuro. Por isso eu quero pedir, antes de passar a minha mensagem aqui essa noite, que em nome de Helena Greco, que em nome de Marielle Franco, a gente faça aqui na Praça Sente um minuto de aplausos. Eles querem nos silenciar. Eles querem nos intimidar. Eles querem e sempre quiseram nos vencer pelo medo. Mataram Marielle. Deram um golpe. Deram vários golpes nesse país. Atacaram a democracia. Talvez o que eles não soubessem é que aqui tem um povo resistente. Aqui tem um povo sem medo. Que não se deixa intimidar. Quem está aqui essa noite estava na rua, debaixo de bomba, para barrar a reforma da Previdência do Michel Temer. Muitos que estão aqui essa noite, ah, pelas dificuldades da vida, foram levados a ficar debaixo de barraco de lona, com o pé no barro, nas ocupações. Esse povo não tem medo. Esse povo é um povo guerreiro. Esse povo é um povo de luta. E eu quero aqui aproveitar para deixar uma mensagem. porque durante essa campanha presidencial, uma das coisas que eu mais ouvi é como é que você quer ser presidente do Brasil se a única coisa que você tem a mostrar é que você está ao lado do sem-terro. Ontem mesmo, no debate que teve entre os candidatos, lá no SBT, quando eu perguntei para o Geraldo Alckmin onde estava o dinheiro da merenda, que ele não esclareceu até agora, ele ficou bravo, não respondeu, e atacou dizendo que ele não era invasor de terra. O que eu quero dizer a respeito disso é o seguinte, é muito fácil chamar quem ocupa de vagabundo. É muito fácil chamar quem ocupa de criminoso. Isso é a coisa mais fácil que tem. Todo dia a televisão faz. Todo dia nas redes sociais está cheio. Difícil é se colocar no lugar das pessoas que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Difícil é receber 900 reais de salário e deixar 600 no aluguel. Difícil é morar de favor na casa de alguém e sofrer humilhação todo dia. Isso é difícil. ninguém ocupa porque quer. Quem ocupa ocupa porque não tem alternativa. E o que nós queremos dizer e vamos ter a oportunidade de dizer na cara deles na televisão é que ocupar é um direito. Ocupar é um dever. porque nesse país tem mais casa sem gente do que gente sem casa. está cheio de prédio vazio aqui no centro de BH está cheio de prédio vazio no centro de qualquer cidade desse país. e quando tem um monte de gente que pena para pagar aluguel. Esse é o retrato da sociedade brasileira. E é por isso que num dos debates anteriores quando um outro sem vergonha que tem lá chamado Henrique Meireles banqueiro que ajudou a botar o Brasil na situação que está hoje quando ele veio falar de invasão e qualquer outra coisa do tipo eu disse para ele que um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é nos últimos 17 anos ter andado ao lado do sem teto. Porque eu ando com sem teto. Eu ando com sem terra eu só não ando com sem vergonha igual a filma deles que tem lá. Esse é o agente que é longe. Que é longe da gente. E quero dizer mais talvez esse seja um dos maiores exemplos da desigualdade dos privilégios nesse país. Nós temos um monte de juiz e deputado que mora em mansão e recebe auxílio moradia com dinheiro público. Enquanto isso o povo está penando para pagar aluguel. Então eles não têm moral alguma para falar sobre quem luta por moradia. Falou tudo! A nossa candidatura minha com a Sônia Guajajara do PSOL do PCB dos movimentos sociais é a única que bota o dedo na ferida e tem coragem de enfrentar esses privilégios. Tem coragem de enfrentar esse sistema. Tem medo de mudar o Brasil Tem jeito de acabar com esse sistema Com a força do povo na fé É só acreditar que dá fé Pra esse jogo virar É preciso lutar Tudo lado de lá E pro lado de cá Com o Sônia Guajajara E bolos É bolos Vamos lá É cinquenta É bolos A ordem É só A ordem É só O Sônia Guajajara